Agora é 20, sou o Jaldo Neto, o meu primeiro... Essa melhoria agora do governo do Jaldo foi muito bom para nós profissionais, porque vieram muitos carros novos, bastante carros, para atender a população. No nosso caminhão, no meu caso agora, que trabalho com caminhão, chegou bastante caminhão novo, a frota foi totalmente renovada e para a população também foi um ganho, porque os carros que levam o pessoal para o Rio de Janeiro para fazer o exame, as vans, ganharam bastante vans, a ambulância, tudo novinha. E os carros que levam também os pacientes para o Rio foram todos praticamente carro zero, só mais de 20, 30 carros novos e a gente nunca tinha tido isso aqui. No antigo governo era tudo sucata, tudo carro velho, pneu careca, a gente quebrava na estrada, o paciente reclamava, chegava atrasado, nos hospitais do Rio de Janeiro. O funcionário agora trabalha com o carro direitinho, não vai muito na oficina, a demanda na oficina diminuiu bastante. Agora mesmo é só cuidar e procurar manter a frota para que possamos atender bem e melhor a população. Legenda Adriana Zanotto